Os estoques públicos de grãos começaram a ser fiscalizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A primeira etapa começa em armazéns do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia e Sergipe. Milho, trigo, café, feijão e arroz. Esses são alguns dos alimentos que estão nos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Até a próxima semana, os técnicos vão observar as condições de armazenagem, conservação e a quantidade de grãos em estoque. Por ser ela ser rotineira e a gente visitar a cada 90 dias os estoques do governo federal depositados, seja em unidade própria ou de terceiros, contratado pelo governo, dar um trabalho orientativo aos proprietários dessas unidades armazenadoras e avaliar a conservação e a manutenção desses estoques. Quando existe risco de perda qualitativa, a gente providencia a venda imediata desse produto ou a doação às entidades carentes. Atualmente, a Conab tem nos estoques em todo o país 2,55 milhões de toneladas de grãos. A maior parte é de milho. Em seguida, vem arroz e café. Os alimentos armazenados pela Conab são utilizados na regulação do mercado, quando os preços estão abaixo do valor mínimo ou muito altos, em programas sociais e em situações de calamidade pública, por exemplo. Nesta primeira etapa, serão avaliadas cerca de 400 mil toneladas de grãos. Em 122 armazéns próprios ou credenciados de seis estados e do Distrito Federal. Se for constatado o desvio de produto, o Ministério Público e a Polícia Federal são informados. Vanderlei trabalha há 35 anos na Conab, 24 só na fiscalização. Nesse tempo, já encontrou várias situações em armazéns pelo país. Já encontramos coisas diferentes, falta de produto, problema da qualidade do produto, armazéns não adequados para armazenagem. E esse é o nosso trabalho de orientar o armazenador, de ele se adequar às normas de armazenagem. E até o fim do ano estão programadas outras oito etapas de fiscalização. vamos ver o Alberto Fe три para o cordão e o Stephano. Vamos lá!